Trabalhar e orar na Ceara e na Vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupar, eu quero estar na Vinha do Senhor Quero ser ombreiro de valor, confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na Vinha do Senhor Trabalhar e orar na Ceara e na Vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupar, eu quero estar na Vinha do Senhor Aleluia, glória a Deus Vou ler uma palavra também, meus irmãos Glória, Deus é fiel Aleluia, Deus é fiel Mateus 4, versículo 5 Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte, aproximava dele os seus discípulos Abrindo a sua boca, acenava novo, dizendo Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque ele é o reino do céu Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurado é os manso, porque eles herdarão a terra Bem-aventurado é os misericordiosos Bem-aventurado é os que têm fome e sede de justiça Porque eles vão, são quatro Bem-aventurado é os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia Bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus Bem-aventurado é os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus Agradeço a oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus